7 e 8 vai, 1 e 2 e 3 e 4, 5 em cima a 6 rebola, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, beleza? Vamos ver com música? Faça. 1, 2, 3 e 4, 5 em cima a 5 em cima a 6 rebola. 4, 5 em cima a 6. Boa, cama! Tire! Tire! Boa! Tire! 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 Reboche é bom 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 Reboche é bom bom Reboche é bom 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 Que dica, que tira pra dar a ti Puta que belo Como, Paulo? Se quiser, continuar a vereira Não, tá boa a aula, cara